E um motociclista morreu em um acidente perto da usina americana, região de Nova América da Colina, no Norte Peorneiro. O acidente aconteceu ontem à noite, mas só hoje de manhã o corpo foi encontrado. Carlos Adriano Sérgio, de 22 anos, perdeu o controle da moto e saiu da pista na PR-525. O rapaz seria de São Sebastião da Amoreira. O corpo foi encaminhado ao IML.